Pessoal, vamos trazer aqui o Ricardo Bezoine, ex-ministro, ex-presidente nacional do PT, para conversar com a gente sobre os fatos da conjuntura. Oi, Bezoine, tudo bem? Bem-vindo. Tudo bom, Miguel, como vai? Prazer estar com você, contigo mais prazer. Maravilha. Bezoine, eu quero conversar contigo sobre essas queimadas, né? Teve uma reunião do Lula com o presidente dos poderes, com o presidente do Congresso Nacional, com o Rodrigo Pacheco, com o presidente do STF, o Barroso, e também com a cúpula da República, Procuradoria-Geral da República. Ele acabou mencionando uma suspeita crescente por parte do governo, de dedo criminoso de grupos políticos, né? Inclusive, uma tentativa de desestabilizar o país, mas, enfim. Depois eu quero conversar com você sobre eleições em São Paulo e Rio, mas, primeiramente, um comentário sobre essas queimadas, sobre o que o governo deve fazer, na sua opinião. O primeiro é bom a gente reconhecer que existe um ciclo de seca maior, já há alguns anos. Não é deste ano apenas, vem crescendo o ciclo da seca. Por exemplo, aqui no DF, onde eu estou, todo ano tem uma chuva intermediária, por volta de agosto ou julho, que dá uma aliviada na seca. Chove um ou dois dias, depois para. Esse ano não teve nada, nem uma gota. Passamos, desde abril até agora, sem chuva nenhuma. E parece que não haverá chuva no final de setembro, que também é tradicional aqui no DF. Na Amazônia, já há uns três anos que vem, um ciclo de seca inimaginável, que prejudica, inclusive, a logística da Zona Franca de Manaus. Então, é preciso um plano para a seca, um plano nacional que precisa de investimento para ampliar a estrutura de defesa civil com mais aviões, mais helicópteros, mais pessoal, mais inteligência informática, inteligência humana, para que nós possamos, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do Parque Nacional, que ardeu em chamas, segunda-feira o ar estava irrespirável, aqui no DF. Aqui precisa ter um batalhão de bombeiros federais dentro do parque, permanente, mas especialmente no período da seca, para develar imediatamente qualquer foco de incêndio. O parque é grande, mas não é tão grande como a planta Amazônia, evidentemente. Então, é uma questão de planejamento. Tem dedo criminoso? Provavelmente tem. Mas isso é problema de investigação. O fato é que a sociedade brasileira não está aparelhada para enfrentar essa situação. E o risco de graves comoções populares em razão, do risco da qualidade do ar, do risco das pessoas morrerem queimadas, aumenta a cada ano. Então, é preciso agir, e o governo federal deve, na minha opinião, fazer um plano, quantificar esse plano, e se for o caso, inclusive, estabelecer estratégias de financiamento para suportar essa despesa adicional. Eu não te ouço. Opa, desculpa. Por falar nisso, hoje deve ser divulgado, daqui a pouco, daqui a alguns minutos, se é que não já foi, a nova taxa de juros, vou até olhar aqui, ou a nova taxa Selic. Aí, os jornais estão dizendo que deve subir 0,5%. O mercado espera que o BC suba, é uma pressão enorme para que o mercado suba os juros. Eu não entendo, porque a inflação foi negativa agora? Agora, a última... Não me diz muita coisa. Porque eu olho mais para a inflação anual. A inflação anual, de fato, está acima do centro da meta. E há projeções de que ela pode, inclusive, furar o centro da meta. Agora, eu, pessoalmente, acho que essa meta de inflação é absurda para um país como o Brasil, um país que tem enchentes violentas, como ocorreu no Rio Grande do Sul, agora uma seca violenta, e um país que está em desenvolvimento. Não somos a Suíça, não somos a Bélgica, não somos o Canadá. Nossa meta de inflação não pode ser uma meta europeia. Isso é de uma burrice monumental. Mas, já que tem essa meta, obviamente, o mercado faz a pressão. A pesquisa Focus, veja bem, o Banco Central se guia por uma pesquisa de mercado. O Conselho Monetário Nacional não tem ninguém na indústria, da agricultura, da agricultura familiar, dos trabalhadores. Então, é óbvio que o que permanece é o desejo do mercado. Então, hoje, o FED, Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, baixou a taxa de juros americanos em meio ponto, e a brasileira, provavelmente, vai subir 0,25. O que significa que a diferença, a arbitragem de juros entre o americano e o brasileiro vai subir 0,75%. O Banco Central Europeu já reduziu a taxa de juros de lá também. Ou seja, é um problema para o Brasil. Vamos conviver com isso, vamos lutar para crescer, apesar disso. Muito bem. Eu li os livros do André Lara Rezende, acompanho os artigos dele. ele fala que essa taxa de juros alta, ela acaba, na realidade, desestruturando a economia, porque ela acaba impedindo a indústria de se recuperar. Ou seja, ela acaba gerando menos oferta e mais inflação, porque se ela desestrutura a economia, você tem menos produção, e você gera um problema de inflação. Nós temos uma outra coisa grave do Brasil, é que, além da taxa de juros, o chamado spread bancário, que é a diferença entre o custo de captação e o custo dos empréstimos, é muito alto. Então, você pega o empresário brasileiro, vamos imaginar que um empresário brasileiro resolve competir com um empresário alemão ou chinês. Esse empresário alemão ou chinês vai tomar capital de giro a 5% ao ano e o daqui vai tomar a 4% ou 5% ao mês. Qual é a chance de competição? Eu não falo de competição no mercado internacional, competição no mercado interno. Porque o produto alemão e o produto chinês chegam aqui. Sim. E o empresário brasileiro não pode competir tendo que tomar dinheiro a 60% ao ano. Isso eu estou falando de empresário que tem um bom cadastro. Se for empresário que tem alguns problemas de cadastro, aí é 130% ao ano. Exato. Exato. Bem, vamos... Daqui a pouco sai o juro, a taxa de SELIC, e se sair, a gente volta a esse assunto. Não tem surpresa, não. Não tem surpresa. Não tem, não. Já está anunciado. É. É. Eleição, teve eleição em São Paulo, está eletrizante, emocionante, tem cadeirada. Cadeirada. Cadeirada no Marçal. Está aí, pesquisa hoje, conhece, o Marçal caiu. Bota o gráfico aí, por favor. na tela, Guilherme, coloca aí. Essa pesquisa Quest, todo mundo está falando sobre ela, ela mostra o que outras pesquisas já tinham apontado. Outras pesquisas, o Datafolha tinha mostrado isso. Só a Quest que não tinha mostrado. A Quest agora confirmou. A gente não dá para saber se a cadeirada acabou prejudicando o Marçal, aquele teatro dele todo, aquele vitimismo, mas ele já estava no maior processo de queda em outras pesquisas, aparentemente porque o bolsonarismo já está se organizando ali, é o Nunes, é o Nunes. Enfim, mas como é que você está vendo a eleição em São Paulo, principal cidade do país, o Brasil, todos de olho? A eleição está aberta. Eu acho que não existe hoje o quadro definido, estão os três embolados, da Atena e Tabata um pouco mais abaixo. Creio que a máquina da campanha do Nunes vai ser efetiva na reta final. A campanha do Boulos também tende a crescer, é uma tradição da esquerda de São Paulo, crescer nos últimos dez dias. Na eleição que o Haddad ganhou, faltando mais ou menos uma semana, ele estava em terceiro lugar. Mas estava tudo embolado assim, salvo engano, era o Serra, o Serra, o Chalita, o Russomano e o Haddad, os candidatos. E estava tudo embolado. Eu fui no ato da campanha do Haddad, faltava, acho que uma semana, o Haddad estava em terceiro lugar, mas todos em empate técnico. Nesse quadro de hoje, ele tem três campanhas. A campanha do Marçal parece que chegou no tempo. E a campanha do Boulos e do Nunes tende a crescer. Então eu aposto aí que os dois vão para o segundo turno, o Nunes com mais máquina e o Boulos tendo que apostar no Cariba do Lula e no voto de esquerda tradicional que tem na cidade de São Paulo. Deixa eu só mencionar os números. Eu botei o gráfico aqui, nem falei dos números. Bota de novo aí, só para eu ler para o pessoal que às vezes não conseguem enxergar ou está só no áudio. Aqui o Nunes, ele se mantém com 24%, empatado com o Boulos que subiu um pouquinho e também está com 24%, estão empatados. O Pablo Marçal caiu para o terceiro lugar com 20%. Vai comentar muito próximo ali. O da Atena subiu um pouquinho, estava com 8%, agora com 10%. E a Tabata está com 7%. Isso são os números. Pode tirar aqui. Obrigado. Tem projeção no segundo turno também. Segundo turno, quer ver? Eu vou... Nunes ganharia de todos. Boulos tem 42% antes de 36% de Marçal. Ou seja, se fosse contra o Marçal, o Boulos teria mais facilidade. Segundo essa pesquisa com essa aqui, que tem umas projeções de segundo turno, o Ricardo Nunes, a projeção aqui é Ricardo Nunes, de 46%. Vou colocar aqui na tela. Você compartilha daquela, dessa ideia de que eleição no segundo turno é outra eleição? Aqui, tem aqui... Outra? É outra eleição, mas nós não podemos desprezar a quantidade de partidos e candidatos a vereador que estão com o Nunes e o fato de que ele tem no primeiro turno um tempo de televisão que permite a ele se tornar muito mais conhecido do que era antes. Muita gente que morre em São Paulo não sabia o nome do prefeito. E agora sabe. Então a tendência é que ele entre bem no segundo turno agora. Segundo turno é uma estratégia nova e particularmente eu acho que pode haver algum fato político que mova essas peças. É uma frase... Aqui, Bezuine, acho que você paralisou, não é? Aqui, no segundo turno entre Bônus e Marçal... Não sei se fui eu ou foi você. Aí depois a audiência que vai dizer para a gente quem está com a internet melhor aqui, eu ou Bezuine, pessoal? Gui, dá uma luz para a gente aí também. Aqui, intenção de voto segundo turno Bônus e Marçal o Bônus deu uma crescida no segundo turno e o Marçal caiu. Mas é um bom sinal que o Bônus caiu. O Bônus caiu no segundo turno entre Bônus e Marçal. Hã? Eu acho improvável esse cenário. Não há... Não há... A tendência é que o Dúnus vá para o segundo turno. É. Mas há muito ou menos semanas atrás havia uma incerteza maior. Agora parece que as pessoas se encaminharam. Mas a análise que eu faço não é nem de pesquisa. É do tamanho da máquina. A máquina da campanha dele é desproporcional, muito maior que a do Bônus. Ele tem, como eu falei, ele tem mais de dez partidos. Vamos para o Rio de Janeiro. Coloca um gráfico aí do Rio, por favor. Opa. O que está resolvido? É. Mesmo assim é importante a gente comentar porque tem uma análise aí para fazer que eu queria saber. Análise do ponto de vista nacional, inclusive, de um eventual isolamento. Quero saber qual opinião sua sobre isso. o isolamento do bolsonarismo. Que aí já faltam um pouco mais de duas semanas para a eleição. A eleição é dia 5 de outubro, eu acho. 5 de outubro. E aí hoje a gente está em dia 18 de setembro e o Romagem está aqui. Ele até cresceu. Está com 18%. Mas o país está com 57% dos votos totais. das intenções de voto. Então, isso aí é um sinal. Pode ser um sinal. Vamos esperar as urnas se abrirem para fazer uma análise mais concreta. Mas é um sinal de que o bolsonarismo está com dificuldade de crescer nessa eleição. Ainda mais na cidade que é o berço do bolsonarismo. O que você acha? É um cenário parecido também porque o Paes tem uma aliança grande, uma estrutura de campanha grande com o tempo de televisão também significativo. E o Ramagem é uma figura desconhecida que o Bolsonaro está tentando carregar. Agora, você sabe que transferir voto de uma liderança nacional que o Bolsonaro hoje é uma liderança nacional. para um candidato a prefeito numa cidade que tem o candidato já forte que é o Paes é muito difícil. Acho que o Ramagem não vai passar muito disso não e esse percentual do Eduardo Paes em termos de voto válido dá praticamente dois terços. Então, é improvável que haja mudança. Vamos para outra cidade que também essa vai ser mais rápida ainda. vai ser. Eu não vou nem fazer análise dessa aí. É Recife. O Recife é o... Recife que não tem nem graça. Mas, enfim, vamos só olhar rapidamente que aqui, 77% João Campos. O que é isso? Como é que você explica isso? Eu acho que ali tem um misto da imagem do Eduardo Campos com o fato com o fato de que ele tem uma interlocução boa com a cidade. É uma cidade onde já teve muitas situações onde o João Paulo Lima disputou voto a voto para ganhar a eleição. O próprio Eduardo Campos quando disputou o governo do Estado não teve essa facilidade toda. Mas agora aparentemente na capital há um cenário de amplíssima aprovação. Apesar de nós sabermos que a vida em Recife não é muito fácil para o povo não, mas parece que a imagem dele é de que está trabalhando para de fato melhorar e ter apoio do Lula, o apoio do PT, ou seja, fechou um campo lá e praticamente matou o campo da direita tradicional lá que era o antigo PFL de Marco Marcial e o próprio MDB do Jarbas. É, porque eu lembro que a direita era forte em Recife. Em 2018 o Bolsonaro ganhou em Recife, se não me engano, em 2018. Entendeu? Não lembro, mas pode ser que nas capitais do Nordeste o Bolsonaro foi melhor do que nos Estados. É, nas capitais, em Recife, vou até confirmar aqui, mas eu lembro que o Bolsonaro teve uma ótima rotação em 2018, se não me engano, ganhou em Recife em 2018 e agora ele tem um candidato, um ex-ministro dele, que é o Gilson Machado, de Sanfoneiro lá. O Paulo do Sanfona. Ele está completamente isolado. Eu reforço uma coisa que eu falo desde que comecei a fazer política no século passado. Eleição municipal é muito diferente de eleição nacional. E a influência, vou dar um exemplo, o Lula teve quantos votos em São Paulo no primeiro turno? 30 e tantos por cento dos votos. E o o o Boulos está com muita luta, com a marca de vice, com o PT e o PSOL juntos, está com 21, não, 23%. Ou seja, a transferência não é fácil. É, o Bolsonaro ganhou o Recife mesmo em 2018. O Ricardo Lunes está com apoio do governador, apoio não tão explícito do Bolsonaro, esse monte de partidos está com 24%. Então, ele vai para Recife, em Recife não tem. Eu não vi a propaganda do João, mas não acho que ele vai colocar o Lula como carro-chefe da campanha dele e está com 85% dos lados. Outra eleição que estou acompanhando, que também é, até porque é mais eletrizante, é uma eleição que está em aberto e está polarizando muito, então gera um interesse nacional de Fortaleza, capital do Ceará. Sai uma pesquisa hoje, uma nova pesquisa hoje, não, essa aqui, espera aí, pesquisa hoje, não, opa, sai uma nova pesquisa hoje, vou colocar aqui, agora sim, está espontânea, essa pesquisa é ideia, é o Instituto Ideia, é um instituto respeitado lá no Brasil e em Pernambuco também, aí está espontânea, que eu coloquei na tela, Evandro Leitão, que é o candidato do PT, já está na frente, 9%, Capitão Wagner em segundo, 8%, André Fernandes 8%, está bem embolado entre os três, o Sarto é o atual prefeito do PDT, está com 6%, aqui é estimulada, é estimulada, você vê que tem um empate triplo, André Fernandes, apoiado pelo Bolsonaro, que é o deputado federal do PL, o Evandro Leitão, que é deputado estadual, apoiado pelo PT, apoiado pelo Lula, e pelo Eumano de Freitas, governador do Ceará, e pelo Camilo Santana, o senador, pelo Ceará, está em segundo ali, em segundo, está empatado, os dois com 23%, ele cresceu muito, Evandro Leitão, está crescendo com uma força muito grande para ele, e o Capitão Wagner e o Sarto, que começaram a campanha em primeiro lugar, em todas as pesquisas, estão despencando, estão despencando, como é que você está vendo isso? Aí também você vê um fenômeno que no caso do do PL é a direita, se ares, e no caso do candidato do PT que vem do PDT tem apoio do Cid Gomes, o apoio do Camilo, o apoio do Guimarães, da Luziane, ele tem um potencial de crescimento muito grande. Eu acho que a tendência é ter, de fato, um segundo turno entre o candidato do PL e o candidato do PT. São candidaturas aí que expressam dois polos na cidade, e o Sarto tende a desidratar a parte dos votos do Sarto quando as pessoas souberem que o Cid Gomes está apoiando o Leitão e ele vai crescer, com certeza. É, tem até outro quadro aqui que ainda é mais dramático para o Sarto, José Sarto, que é o atual prefeito, está tentando a reeleição. 45, ele tem uma rejeição grande, ele tem a maior rejeição de todos. Tem até um quadro que eu esqueci de trazer para cá, que é a rejeição mesmo, medida rejeição do prefeito, que é bem alta, mas está aí, você está vendo, e ele tem, está mais fraco que os outros. Aparentemente, vai dar um segundo turno do Evandro Leitão com o André Fernandes. É a tendência. O que você acha? Qual é a tendência para o segundo turno, na sua opinião, em Fortaleza? Eu acho que a esquerda cearense ainda prevalece na capital e com o Leitão não é tão conhecido assim e pode crescer bastante. Então, tem uma tendência de ganhar, mas é uma eleição que está aberta também. Tendo que aguardar a reta final, a minha experiência em eleição geral e municipal é que uma parte grande do eleitorado vai decidir quando faltar três ou quatro dias. No segundo turno, como é que será que o PDT vai se comportar lá? O PDT de Fortaleza acabou muito influenciado por aquela onda do Ciro Gomes, com muitos ataques ao PT, ao Lula, se é que o eleitor não vai votar no PS. A liderança política pode até pedir o voto ou pedir para não votar em ninguém, mas o eleitor na hora H ele vota pela sua opinião. E o eleitor do PDT tradicionalmente é mais à esquerda. não é pouco provável que tenhamos uma eleição do Leitão talvez alcançando a margem de 10% de vantagem. Na tendência dos números eu venho esse quadro. Muito bem. E de forma geral, tem alguma outra cidade, alguma outra situação no Brasil nessas eleições participáticas? Acompanhando? Porto Alegre que por incrível que pareça o Mélio está com 41% e a Maria do Rosário salvo engano com 24%. É impressionante depois de tudo que aconteceu do papel ridículo que o prefeito teve nas enchentes ele tem 41%, mas mostra a força da máquina. Na hora H se os interesses políticos dos secretários dos partidos acaba muitas vezes prevalecendo. Não quer dizer que está perdido ainda porque a Rosário tem muita garra o PT a esquerda está bem unificada lá mas tem chance de avançar e tem chance de ter segundo turno. Mas é impressionante o Mello ter essa votação na pesquisa Quest de hoje. É estou vendo aqui na Quest o Sebastião Mello cresceu estava com 36% cresceu para 41% e a Maria do Rosário caiu para 24% aí abriu uma boca de jacaré grande mas a Juliana Brizola cresceu também para 17% que é promissor porque se houver um segundo turno é um voto que tem de ir para Maria do Rosário imagino. sem dúvida tem Belo Horizonte tem Belo Horizonte tem Belo Horizonte Salvador Belo Horizonte Belo Horizonte você está acompanhando Belo Horizonte? Eu estou acompanhando mas acho que hoje não soube pesquisador eu não vi pesquisador saiu sim saiu sim é Quest saiu é aqui deixa eu trazer aqui para a tela para você é saiu sim para a tela aqui deixa eu botar aqui na tela aqui Quest Belo Horizonte aqui ó não sei se vai dar para ver eu vou aumentar o Mauro Tramonte Republicanos está na frente com 28% e o Fuad Noma PSD pode ir ao atual prefeito né atual prefeito para a vice do Calil é está com 20% o Bruno Engler do PL está com 18% né a Duda Salazar 10% o Rogério Correio não está decolando estava com 5% continua com 5% não está decolando parece que vai ficar vai ficar mesmo por enquanto né tem que ver na reta final mas entre o Fuad e o Mauro Tramonte é ou o Bruno Engler que está crescendo forte é é saiu de 2% para 18% é é e é é uma pena que o Rogério esteja com essa dificuldade porque se você somar o voto do Rogério com da Duda dá 15% se tivesse a esquerda unificada aí eu falei eu tenho um outro quadro é era era para ter um acerto aí porque ia dar mais musculatura porque porque na eleição assim majoritária o eleitor ele pratica muito voto útil e está praticando cada vez mais mais cedo se ele identifica o candidato competitivo ele aposta se o candidato não é identificado com o competitivo ele já migra ele já faz um calco ele já vai calcular ele vai calcular como é que evita esse Mauro Tramonte por exemplo eu não conheço muito bem esse Mauro Tramonte do Republicanos se ele é extrema direita não sei se é extrema mas é direita é claro mas esse Bruno Engle eu sei que é do PR mas é um bolsonarista mais mais puro mas enfim e de forma geral mesmo assim no Brasil qual análise que você está fazendo como é que vai sair o Brasil depois das eleições eu creio que tende a confirmar um pouco o que eu estava analisando lá atrás não é uma eleição boa para a esquerda não vai crescer vai crescer em número de vereadores na minha opinião não é um crescimento enorme mas mas cresce e com dificuldades para eleger prefeitos de cidades grandes com as sessões de praça Juiz de Fora Contagem que é o Flotone São Paulo Diadema temos uma disputa interessante em Ribeirão Preto não sei se a pesquisa vai confirmar o crescimento do Roque mas é um quadro que não tem muitas cidades da esquerda que estejam disputando com viabilidade espero que as próximas semanas mudem isso que eu seja desmentido mas é uma situação bastante digamos limitada para a esquerda e o 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 municipal é o voto mais vinculado à realidade de cada cidade. Como a esquerda saiu enfraquecida em 2020, então essa falta de estrutura se projeta para 2024. Mas ela, mas tem um crescimento de talvez de vereadores, né? A de vereadores vai crescer, mas não é um crescimento, digamos, forte, vai ter um crescimento. A situação da esquerda hoje está para disputar as câmaras melhor que 2020. É um melhor que vai alterar fortemente a correlação de forças? Na minha modesta opinião, não. E torço para estar errado. Mas é uma análise que eu faço desde seis meses atrás, que não há uma mudança de lideranças. não há uma renovação de lideranças no campo popular. Então, você pega, por exemplo, a cidade de São Paulo, as projeções últimas que eu vi entre PT, PSOL e PCdoB, é o crescimento de três a quatro cadeiras. ou seja, crescimento pequeno. Na cidade de São Paulo, né? Na cidade de São Paulo. E você acha que a situação política, por exemplo, do governo Lula, do governo federal, após as eleições, terminado o segundo turno, quando todos os deputados voltarem lá para Brasília, para o Congresso Nacional, começarem a fazer as contas, você acha que a situação do governo Lula fica igual, melhor ou pior? Olha, para quem conhece a política, já sabe disso antes. Agora, obviamente, o resultado vai ser interpretado. a mídia vai interpretar, a grande mídia vai interpretar como a derrota do Lula se o bolo jogar em São Paulo e o resultado geral da esquerda não for muito bom. E nós temos que fazer a leitura que eu, pessoalmente, sempre fiz, que eleição municipal é eleição municipal. E a vida continua. Se você pegar a história das eleições municipais, olha, Lula foi eleito em 2002, em 2004 nós perdemos a eleição de São Paulo para o Serra. O Haddad foi eleito em 2012 e em 2014 nós ganhamos com a Dilma, mas já da crise do impeachment. E não cresceu a bancada, a bancada do PT encolheu em 2014. Então, é preciso entender que a eleição municipal não é que não tem peso nenhum, tem o peso, claro, controlar a prefeitura de grandes capitais, sempre tem uma projeção da liderança que está lá, mas não quer dizer que vai alterar o quadro nacional por conta disso. E como é que você está vendo aí, a gente tem mais uns cinco minutos, como é que você está vendo, independente da eleição, pelo jeito, no seu análise, não vai mudar muito essa eleição municipal, não vai mudar muito a conjuntura em relação à relação do governo com o Congresso. Mas, pelo menos, vai ficar um zero a zero, não vai também ter nenhum acontecimento dramático. Mas, o que você espera até o final do ano? Quais são os desafios que você está vendo que o governo tem que enfrentar ainda esse ano na relação com o Congresso Nacional? Temos um desafio grande, que é a questão do orçamento 2025. Porque, eu volto a dizer o que eu já disse várias vezes, e com todo o carinho que eu tenho pelo ministro Haddad, pela equipe dele, eu acho que há uma limitação que foi autoimposta, que é o tal do déficit zero. Hoje mesmo, o TCU está alertando do governo e a meta desse ano será difícil de ser cumprida. Quanto mais, o ano que vem. Nós temos pressões sociais reais, demandas concretas, por exemplo, essa questão do combate à seca, aos incêndios. Temos questões de infraestrutura do Brasil, temos questões sociais emergentes, o crescimento da quantidade de beneficiários da previdência social. então tudo isso daí coloca uma limitação concreta. E para fazer um debate político franco e aberto com a população, é preciso dizer que o Brasil precisa, como outros países fazem, fazer déficit por um período para viabilizar as demandas sociais e o investimento em infraestrutura. Caso contrário, a gente fica tentando agradar a Faria Lima, mas não consegue materializar. Eu vejo o déficit zero muito com uma tentativa de ficar amigo do mercado. Só que o mercado não é nosso amigo. Não será, em nenhuma hipótese. O mercado é hostil à nossa visão de mundo. O mercado é hostil ao Lula. E uma parte do mercado votou no Lula porque achava o Bolsonaro pior para o mercado do que o Lula. Mas acabou a eleição, já estavam na oposição. Está fechado o microfone. Legal. Começou aí? Está me ouvindo? Estou. Perfeito. Então, obrigado pela entrevista. Quer fazer algum comentário? Se despedir? Não, só agradecer e me colocar à disposição. Forte abraço, então. Até a próxima, meuzinho. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto